Movimentos negros comemoraram uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que acabamos de ver. Para Douglas Belchior, integrante da coalizão negra por direitos, é preciso pressionar para diminuir o abismo que existe entre candidaturas negras e brancas no Brasil. A liminar do Lewandowski, publicada hoje, altera o jogo e joga uma bomba no colo dos partidos, que, caso essa liminar permaneça, vão ter que dar conta de distribuir os recursos de maneira equânime, igualitária, entre candidaturas brancas e candidaturas negras. Aliás, corrigindo um pouco uma incoerência importante do TSE, exigindo que os partidos distribuam recursos de maneira igualitária, mas que não exigia que essa mudança valesse para esse ano, obedecendo uma regra temporal que existe, que, pelo menos um ano antes, no mínimo, as mudanças sejam feitas para o processo eleitoral. Ora, onde é que morava a incoerência? Se era tão importante assim, e um posicionamento histórico, corrigir as injustiças históricas, no sentido da participação e das condições de candidaturas negras, se é tão importante assim, historicamente, deveria, sem dúvida nenhuma, valer a partir de já. Por que esperar dois anos para corrigir uma injustiça histórica? O Lewandowski provoca o STF a corrigir essa incoerência. Agora, a União pode ainda recorrer. Todos os partidos são atravessados pelo racismo. Todos os partidos impedem o desenvolvimento de candidaturas negras. A gente tem pouquíssimos eleitos. E a nossa tarefa agora é pressionar o STF para manter essa liminar e garantir com que candidaturas negras no país inteiro possam ter melhores condições de disputar as eleições. E aí a gente vai medir, né? Serão eleitas ou não? Será que essas medidas serão suficientes para alterar a balança no resultado, no final, que é o que a gente espera? Pois bem, vamos lutar e pagar para ver.